Música 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 这个是 aquele canal The Legend Los cosplayers Won't weet siendo ью rieben opened Eu vou colocar na frente do meu podcast Então eu vou colocar Abre a rede do meu podcast Tá? A gente vai colocar um aparelho Eu vou colocar ele Eu vou colocar em cima A conta do meu podcast Não é para que Eu não vou colocar Eu nem meu mercado A gente vai colocar no chão Tá? Aí vocês vão clicar Aqui, ó Aí vocês vão clicar aqui no seu perfil Aqui, ó Vai alterar a imagem do jogador Aí vocês vão clicar Vai aparecer isso aqui Vai carregar um monte de imagem Tá, vai demorar um pouco Vou dar uma carregadinha aqui Me lê Deixa eu ver um pouco o daurinho Será que a gente quer com o daurinho? Esse daqui é o que vocês verem, né? Do porquinho, do Enderman, do Steven Vim, do Nero de Dima Alex Dora, que você sabe que vai aparecer aqui? Dora, que você sabe que vai aparecer aqui? Obrigado. Carregando, carregando. Galera, aí vocês clicam, né? Aí vocês clicam. Tipo assim, eu vou escolher... Aí você escolhe o que vocês querem. Peraí, tá? Aí você escolhe o que vocês querem. Beleza, aí você escolhe o que você quer, milhares, tá? Não posso mostrar todas as vezes. Não vai ficar muito curto. Não, grande. Aí para alterar o seu gamertag. Vocês vão clicar aqui, alterar gamertag. Agora eu vou ler esses termos aqui. Escolha a sua gamertag. Você já usou alteração gratuita de gamertag. E para alterar lá novamente, você vai precisar comprar uma alteração de gamertag. Beleza? Aí aqui... Tá bom, você não tem que comprar. Tá, galera? No caso, eu mudei minha gamertag. Então, mais de uma vocês não pode, tá? E... E... E foi só aí. E para você... Não só o avatar. Se precisar... É... Do PC. Tá? Aí se vocês escolheram mais, altera o seu gamertag. Vocês querem salvar. Pronto. Aí já salvou. Então, galera. Um vídeo feliz. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like. Abaixo, que é muito importante mesmo. Se inscreve no canal. E beleza? Falou e fui! Like, like! E aí E aí E aí